Música Governo se estabelece tão posto de polícia no Lourenço em Lima e na fronteira. Primeiro-ministro no Ministro do Interior, Tauru Matanrua Cateten, Governo se aumenta tão posto de polícia e a fronteira, Rodibele minimiza passagem ilegal e a fronteira. A Força Ameneia, o Ministério Interior Aumenta o número de postos e a fronteira. E a fronteira toma posto de polícia no Lourenço, e a Tineira aumenta o Lourenço em Lima. O Lourenço em Rato e o Lourenço em Lima. Não é investimento no fundo do Covid, orçamento de 2021, não é mais contribuição para o desenvolvimento na Austrália. Então, espero que o aumento do número de postos e o Lourenço minimiza o número de passagens ilegais e a fronteira. Atualmente, posto de polícia e a fronteira Ramutuk Tolunú do Ressin, Rodi controla o movimento ilegal. Bem-vindas, Mendes, Xiemen. Que tal o alai? Cari que te bocira gosta, vídeo e dané. Fou comentário? Se ira crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanenham butão notificação. Atornem, la belela com informação fongu siami.